Esse é um Gol 2015 e agora nós estamos preparando o painel dele para a programação da chave. Ok, operação concluída e vamos então à programação da chave. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Wagner Galvão do canal Ruler Ferramentas. Para você que está chegando pela primeira vez, aqui nós falamos tudo sobre serviço de chaveira em geral, também programação de chave e também serviço de usinagem e ferramentaria em geral. No vídeo de hoje nós estaremos falando da programação de um Gol 2015 utilizando o OBDMAP. Isso aqui não é novidade, às vezes algum chaveiro queira me criticar por estar mostrando isso aqui, não. Isso aqui já está no site da Chiptronic e a gente vai estar mostrando para quem é chaveiro iniciante. Até nem vista que uma pessoa que perdeu a chave não vai estar comprando um equipamento de mais de 10 mil reais para fazer um único carro, tá bom? Então, fica aí até o final do vídeo, assista o vídeo e se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Faça um comentário também se você tiver dúvida em alguma coisa. Pessoal, se vocês vão pegar um Gol como esse para fazer a chave, ele é 2015, você já tem que saber de uma coisa, você pode encontrar um painel VDO ou um painel Marelli. E se você encontrar o painel Marelli, aí é mais tranquilo. Agora, se você encontrar o painel VDO, é necessário a desmontagem do painel. Olha, é necessário a desmontagem do painel para colocar o sistema em modo de serviço. No caso, nós vamos fazer o serviço com o OBDMAP. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse aparelho, deixa aí nos comentários que em outro vídeo a gente vai fazer um vídeo mais completo sobre esse equipamento. Então, em alguns equipamentos, esse sistema que a gente faz aqui no painel antes de programar a chave é chamado de Bypass. No caso do OBDMAP, é colocar em modo de serviço. Então, nós já colocamos aqui esse painel em modo de serviço. Você vai ver o vídeo aí no canto. Eu vou mostrar. No canto não, vou dar um corte aqui agora. Bom, aqui então nós estaremos fazendo um serviço de bancada, utilizando o cabo MCU, que é esse cabo que vocês estão vendo aqui, soldando em alguns pontos ali na placa do painel. E esse cabo MCU é ligado no aparelho, no OBDMAP aqui, para a gente colocar o painel em modo de serviço ou Bypass. Então, meus amigos, dê valor ao serviço. Você que é iniciante aí, dê valor no serviço, porque você está vendo que não é fácil, é complexo. Pode danificar um painel desse. Sem contar o tempo, né? E tempo é dinheiro. Vamos lá então, modo de serviço. Eu vou clicar nessa opção. Aí o equipamento vai arquivar, né? O arquivo do painel no OBDMAP. Vai aparecer aqui o número de arquivos que já tem. Olha lá, eu já tenho cinco. Eu já vou pular essa parte aqui, que já vai dar a operação concluída. No caso do OBDMAP, a retirada do painel, a gente desconecta aqui, ó, o cabo da bateria. E na hora de montar o painel, é necessário também estar desligado o cabo da bateria. E também é necessário desligar o freio ABS. Bom, pessoal, para fazer a chave, a gente remove o cilindro da porta para poder ler o segredinho que tem nas palhetas. E então, a gente utiliza essa ferramenta aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é o gabarito Huller. Esse é fabricado por nós aqui da Huller. E eu vou deixar aí o telefone para vocês. Vai aparecer aí para vocês na tela. E nós lemos os segredos lá da fechadura. Aqui, como vocês podem ver, tem alguns parafusinhos. E nós rodamos esses parafusinhos de baixo, até que a pontinha dos parafusos atinjam as linhas desejadas. E você vai saber qual que é a linha que você precisa chegar com a ponta do parafuso através do que está escrito lá no segredo da fechadura. Então, aqui nós já fizemos, ó, esse foi o desenho que ficou a chave, tá? Veja bem, esse é o desenho que o gabarito Huller deixa. E já está prontinho. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Certinho. Aí, ó, meu porta-mala. Enfim, o carro deu certinho a chave feita com Huller. Então, fica aí o contato se você quiser adquirir essa ferramenta. Então, agora nós vamos iniciar a programação. Aqui eu vou... Eu vou em diagnóstico. Eu vou em Volkswagen e depois vou em MOB6. Eu vou fazendo o teste de compatibilidade novamente. Então, aí está acontecendo a gravação do transponder. O painel já assumiu ali a mensagem de safe, né? E agora estamos desligando a chave. Retornando, ligando a chave até reconhecer ela. E a mensagem, então, chave programada com sucesso. Ok. Agora, o número de chaves programadas é uma na memória. Ok. Programar mais? Não. 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 Aí, ó. Procedimento concluído. Tecla OK. Agora a gente reconecta lá o ABS e está tudo pronto. Aí, pessoal. Servicinho finalizado com sucesso. A chave está aqui, ó. Vamos lá. Painelzinho mostrando a quilometragem. Tudo certinho. Falaram, esse carrinho está novinho. Está novinho. Aí, o cliente está aqui do lado. Aí, ó. Certinho. Então, pessoal. Está aqui, ó. Se vocês estão interessados na ferramenta, chama no telefone que vai aparecer aí para vocês. Ferramenta Huller, né? Gabarito. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para não perder as notificações, né? Para não perder nenhum vídeo. E deixe o seu comentário aí sobre sugestão de vídeo para nós. Tá bom? Pessoal, olha. Sempre depois que termina o vídeo, eu estou tentando trazer uma palavra para vocês. Eu gostaria de deixar aqui hoje para vocês. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. É Jesus falando. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. É um versículo bem conhecido. E você que está me assistindo, eu não sei pelo que você está passando, se você está tendo algum problema, alguma preocupação. Às vezes, até desanimado de viver. Mas Jesus está falando aqui, ó. Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, Ele quer te ajudar a você trilhar um caminho legal, um caminho de tranquilidade, de paz. E Ele é a vida. Se você está desanimado, às vezes, de viver até mesmo, clame ao Senhor Jesus, que eu tenho certeza que Ele vai te responder. Todos aqueles que se achegam a Deus, Ele se achega até você e vai te ajudar a resolver esses problemas. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Tchau.